Apesar de não ser tão conhecida no Brasil, a Royal Enfield produziu sua primeira motocicleta em 1901. Na metade do século, mudou-se para a Índia, onde ganhou fama de uma motocicleta extremamente robusta. A Royal Enfield chega no Brasil comercializando três modelos. A primeira nova Bullet 500, uma motocicleta com design atemporal, icônico e com detalhes pintado à mão como a própria lendária Bullet. Porém, agora alimentada com motor de 500 cilindradas, quatro tipos e 27,5 cavalos, refrigerado a ar, com câmbio de cinco masters e partida elétrica. A Bullet agora está disponível em uma nova cor, a Forest Green, com o mesmo padrão artístico do filete pintado à mão, agora em um acabamento prateado, símbolo de um ícone real. Então hoje trazemos para o Brasil as motos que mais traduzem esse legado, mais traduzem essa história, que é a Bullet 500, que é uma moto que vem desde a moto da Reddit em 1932, com 85 anos de contínua produção e ainda preservando as suas características visuais mais principais. O segundo modelo é a Classic 500, que é montada com um motor de 500 cilindradas e de ação eletrônica e revestida com um estilo único do pós-guerra. E o terceiro e último modelo comercializado no Brasil é a Continental GT. É a Royal Enfield mais leve, mais rápida e mais potente dos três modelos à venda. Chega com um motor de 535 cilindradas, quatro tempos e 29,5 cavalos, refrigerado a ar e um câmbio de cinco marchas e partida elétrica. E além disso ainda temos uma Café Racer, que foi a primeira Café Racer de série a ser produzida por uma montadora, a da Royal Enfield, que é a nossa Continental GT. É uma moto totalmente mais arrojada, diferente de pilotar e bem gostosa, bem ágil no trânsito. A gente tem já uma concessionária em São Paulo, na República do Líbano, onde vende a Bullet a partir de R$ 18.900. Temos também a linha Clássica, como eu falei, a Classic, entre R$ 19.900 e R$ 23.000. E temos também a Continental GT, R$ 23.000 sem ABS e R$ 24.500 com ABS. O pós-venda é garantido por uma oficina, estamos nomeando outras oficinas autorizadas já. Temos também um galpão de peças, com toda a disponibilidade de peças para nossas motos, que fiquem em Alphaville e que garante o fornecimento de peças a qualquer momento, rápido, para qualquer cliente.